E morreu hoje um dos cinco pacientes que tiveram confirmados casos da nova variante do coronavírus. A Secretaria Estadual de Saúde monitora a situação. Até agora são cinco casos de variantes do coronavírus no estado do Rio. Um deles com a mutação do Reino Unido e quatro com a linhagem brasileira do Amazonas. Hoje foi confirmada a morte de um destes pacientes, um homem de 55 anos em Belforrocho, na Baixada Fluminense. Ele agravou e a gente ainda está investigando para saber as consequências, inclusive porquê, quais foram as causas que o levaram ao óbito. Até sexta-feira deve ser concluída a investigação epidemiológica que vai apontar se este e outros pacientes foram contaminados no Rio de Janeiro ou se vieram infectados de outro estado. O que se sabe até agora é que um deles veio de Manaus. Agora a Secretaria de Saúde quer fazer o sequenciamento genético em todos os pacientes que vieram de Manaus para cá, para o Rio de Janeiro, para saber se mais algum deles também tem a variante brasileira da Covid. Autoridades sanitárias do Rio afirmaram que as transferências têm sido feitas de forma desorganizada, mas evitaram relacionar a chegada dos pacientes com os novos casos. Segundo o Ministério da Saúde, o país já registrou mais de 170 pacientes com a nova linhagem brasileira do vírus, a maioria no Amazonas, mas também há registros em outros nove estados. Para o secretário de Saúde do Rio, a disseminação da variante é inevitável. Era normal disso, das grandes cidades, cidades cosmopolitas, que vem vários aviões, Ceará, Manaus, Ceará, Pernambuco, e agora ela vai para dentro, isso é normal acontecer. O que tem que fazer são os controles básicos da pandemia, que é não aglomeração, limpeza das mãos, higiene, máscaras, aquelas coisas normais. E a principal é a vacinação. O que tem que fazer são os controles básicos da pandemia.